Multas com desconto. Um sistema desenvolvido pelo DETRAN vai permitir uma redução de 40% nos valores de infrações aplicadas a partir de 1º de novembro. O sistema começa a funcionar em janeiro. Receber multas é encaixar gastos extras no orçamento. No ano passado foi quase um IPVA total que eu paguei de multa. Agora os motoristas poderão pagar as multas com 40% de desconto caso abram mão de ingressar com defesa e recursos. A redução prevista em lei federal será concedida através de adesão ao sistema de notificação eletrônica. Desenvolvido pela Procergues, estará disponível em janeiro para pessoa física e em fevereiro para jurídica. Isso oportunizará a celeridade no procedimento com a impressão da guia e o pagamento na rede bancária. Também o corte de custos com as notificações do correio, também dos processos de defesa, dos processos de julgamento de recursos. Para as autuações por órgãos federais já está disponível o aplicativo do DETRAN. A ideia é que depois de lançado o sistema estadual seja integrado ao nacional.